Fala pessoal, Facebook é a única plataforma que facilita a sua vida pra você aumentar os seus números de seguidores. E já vou adiantando de primeira mão aqui, que é um pouco mais complicado monetizar uma página lá no Facebook, porém, quando chega lá, quando monetiza, a remuneração são ótimas. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai aumentar os seus seguidores enviando convite. Como assim, Douglas? Como eu vou enviar convite pra uma pessoa que assistiu o meu vídeo? Sabemos que tem muitas formas de crescer perfis e aumentar o número de seguidores. Uma forma é a forma correta, que é a orgânica, e a outra é com compra de seguidores. Porém, há muitos relatos, principalmente no TikTok, que quando o camarada usa de e-mails, de softs, pra aumentar os números de seguidores, paga lá, sei lá, 50 reais e tem mil seguidores, 5 mil seguidores, o sistema, o algoritmo reconhece. Muitas pessoas me procuraram falando que foi reprovado ali na monetização do TikTok por conta disso, por ter comprado seguidores e acabaram perdendo aquela conta que já tinha ali uma quantidade boa de seguidores, mas a pressa, a afobação fez cometer esse erro e esse erro, muitas das vezes, é fatal. Então, a forma que eu vou te ensinar o aplicativo que eu vou falar pra vocês baixarem é pra te ajudar de forma orgânica. Você vai enviar o convite pra pessoa seguir a sua página do Facebook sem precisar gastar dinheiro, sem precisar adicionar ou seguir a pessoa, nada disso. A pessoa reagiu o seu vídeo, curtiu, deu um coraçãozinho, deu um emojenzinho, qualquer carinha, eu vou te mostrar a ferramenta certa que você vai usar pra poder convidar aquela pessoa pra ser uma seguidora da sua página. Então, vambora que o conteúdo de hoje tá simplesmente sensacional. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, seja bem-vindo ao canal Aprendendo o Beabá com Douglas, um canal que descomplica sua vida. Já vai largando o dedão no like, que você sabe que ajuda demais e não custa nada, e se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Porque aqui, sem sombras de dúvidas, semanalmente trazemos conteúdos que irão te ajudar no seu dia-a-dia. Então, vamos pro conteúdo de hoje, que é como você vai convidar pras pessoas te seguirem, as pessoas que de alguma forma interagiram com o seu vídeo. Seja através de um joinha, de um emojenzinho. Então, vamos pra telinha do meu celular pra vocês entenderem melhor. Vamos lá, primeiro de tudo, você vai abrir a Play Store do seu celular e você vai baixar aí esse aplicativo que eu tô mostrando pra vocês aí, meta, né? E daí, eu vou abrir ele aqui na telinha do meu celular pra mostrar como você vai convidar as pessoas. Abriu aí na tela a minha página do Facebook lá, Treta Formada. Agora, eu vou te ensinar. Lá em cima tá escrito, gerenciar e do lado, explorar. Eu só vou te ensinar a enviar o convite, tá, galera? Eu não vou me aprofundar aqui em outros assuntos. Somente em enviar o convite. Eu vou clicar aqui em explorar. Daí, ele já aparece escrito aqui pra mim, ó. Aumento do público. Reações à publicação. Eu vou clicar aqui, ó. Enviar convite. Aqui ele tá me mostrando as pessoas que reagiram ao meu vídeo de alguma forma. Eu vou clicar aqui em enviar convite. Daí que eu vou clicar em selecionar tudo. No meu caso, só apareceu aqui quem curtiu o meu vídeo. Então, se tivesse dado coraçãozinho, emojizinho, também apareceria. Nesse caso aqui, eu vou selecionar só quem curtiu, porque só tem essa opção. Lembrando que eu atualizo isso aqui todo dia, toda hora, gente. Tu pode enviar até o limite de mil convites por dia. Um vídeo seu viralizou. Teve mais de duas mil curtidas, três mil curtidas. Tu não vai conseguir enviar o convite ao mesmo tempo pra essas três mil pessoas. Limita a mil pessoas por dia. Mas aí, passou 24 horas, tu consegue ir enviando. Vou clicar aqui em avançar. Daí, ele me deu um número aqui. 76. Então, eu vou enviar o convite pra 76 pessoas que curtiram o meu vídeo. E não significa um único vídeo. Todos os vídeos que estão na página. Então, eu vou clicar aqui em enviar. E daí, foi enviado pra todas aquelas pessoas. Então, aquelas 76 pessoas vão receber notificações lá no seu Facebook, aonde eu convido elas a seguir a página. E isso aumenta de uma forma extraordinária, gente. Depois que eu conheci esse método e comecei a aplicar, os números dos nossos seguidores não param de subir. Então, se você quer monetizar uma página, quer crescer uma página, saiba que esse método aqui é orgânico, é uma ferramenta dada pelo próprio Facebook. Então, é tudo 100% legal e que vai dar super certo. E vai te ajudar demais. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Se você se esqueceu por algum motivo de deixar o like, vai deixando o like, vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificações. Dúvida, eu só tiro aqui nos comentários do YouTube, no Instagram e lá no WhatsApp. É o Diego que te responde, aonde ele vai te oferecer ali as oportunidades que a nossa agência contrata. Te desejo todo sucesso do mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.